Soja, milho, trigo, frutas ou verduras, não importa qual o cultivo ou a estação do ano, o produtor precisa ter conhecimento, dedicação, persistência e fé. Ele tem que ter muita fé em Deus, porque olha, do jeito que está hoje, tem que ter muita fé. O agricultor é uma classe bastante sofrida, que uma hora é seca, outra hora é chuva demais, mas a luta continua, e ter muita fé e acreditar em Deus e no São Pedro. Para poder plantar e colher bem. Para poder plantar e colher bem. A gente tem que ter conhecimento, persistência e fé, porque se não tivesse a base, a gente não consegue ir para frente. Em 28 de julho é celebrado o Dia Nacional do Produtor Rural, e em comemoração à data, foi programada uma série de atividades para a primeira semana do agricultor, com ações realizadas em 29 municípios do Norte e Noroeste do Paraná, para reconhecer e destacar o valor e a importância do trabalho do homem e da mulher do campo. Nós teremos também um evento direcionado para as mulheres de agricultores, dos cooperados nossos da Cocamar, que vai falar sobre a mulher. Então é um tema bastante bacana, que vai contemplar todas as mulheres ligadas à agricultura. É uma data muito importante para nós, ter a oportunidade de homenagear o produtor rural, pela importância que tem o agro para o Brasil, para o mundo, onde eles plantam alimentos, colhem alimentos, para que a gente possa sobreviver. Em Maringá, foi celebrada a Missa do Agricultor, com um ambiente decorado com elementos do campo e a participação do coral da Comunidade Rural do Guerra, que preparou um repertório de cânticos especialmente para a celebração. Toda vez que eu venho aqui na igreja para rezar, também agradeço a Deus por tudo o que Ele me dá, todo junto no sol couro, cantando com muito amor, canto e rezo tão feliz, vou cantar nosso Senhor. É um momento de agradecer por tudo aquilo que eles fazem para nós, tudo aquilo que eles fazem para a nossa sociedade, cultivando o alimento que chega até as nossas mesas. Então é um momento de ação de graças por aqueles homens e mulheres que todos os dias doam a sua vida para que o alimento chegue nas nossas mesas.